Olá, agora são duas horas e treze minutos, eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a reunião ordinária da tarde dessa quinta-feira foi aberta pelo deputado Duarte Bechir e agora a deputada Beatriz, aliás, o deputado Sargento Rodrigues faz a leitura da ata da reunião anterior. Em 11 de fevereiro de 2021, presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 12 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Bernardo Mucida, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Fernando Pacheco, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício e suposto a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 2.439, 2.455, 2.457 a 2.462 de 2021. Os requerimentos 7.333, 7.340, 7.342 a 7.346 e 7.348 a 7.351 de 2021. E comunicações, os deputados Sábio Souza Cruz e Cás Soares, proferem discursos dos deputados Bernardo Mucida, Carlos Pimenta e Fernando Pacheco, as deputadas Andréa de Jesus e Laura Serrano e o deputado Coronel Henrique. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente da Ciência e da Comunicação, hoje apresentada pelo deputado Cás Soares, informando sua indicação para a líder do bloco, composto pelos bancados do MDB, do PSD, do PV e do PSL e pelas representações partidárias do PTB, Republicanos, Cidadania, Patriotas, PDT, DEM e PRTB, e comunicando que a denominação do bloco será Bloco Minas e são muitas. Após sugestões, após questões de ordem, suscitada pelos deputados Tadeu Martins Leite, Duarte Bechi, Bartô e Cás Soares, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira, às 14h, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Esta é a ata, Sr. Presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. O Presidente, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira, para proceder à leitura das correspondências. Boa tarde, Presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares, aos servidores da Assembleia. A mensagem é do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zeman Neto. A mensagem é de número 116, de 2021, indicando o deputado Gustavo Valadares para líder do governo nesta Casa. Somente esta correspondência, Presidente. A presidência agradece. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Uma palavra à ilustre deputada Beatriz Serqueira, que terá o prazo de 15 minutos. Presidente, antes das minhas considerações, desejar a todos uma boa tarde. Hoje, eu quero deixar o meu abraço solidário, fraterno, me opesar com a dona Guilmar. Dona Guilmar enterra hoje a sua segunda filha, vítima de Covid. Ela já havia enterrado uma primeira filha e hoje enterra a segunda. Dona Guilmar, que é mãe da nossa querida Edilene Lobo, que é uma liderança no âmbito jurídico, com estudos publicados, uma pessoa que tem uma vida militante, dedicada à democracia no nosso país. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço à Edilene Lobo e esse pesar pela dona Guilmar, em tão pouco tempo, enterrar a sua segunda filha, vítima da Covid-19, aqui no nosso Estado. Quero, na sequência, presidente, fazer a leitura de uma carta que tem circulado os grupos de WhatsApp, porque eu acho que quando a gente mostra a realidade, ela fala por si só melhor do que qualquer discurso ou de qualquer pessoa que não entende a realidade de uma escola pública, não quer conhecer essa realidade e, nesse momento, tenta transformar o debate sobre a situação da educação no nosso Estado num debate ideológico, numa disputa ideológica, como se a suspensão das atividades pudesse ser, ter sido um capricho e que, portanto, é hora de voltar. Dizem que é hora de voltar porque as salas já ficaram, as aulas já ficaram suspensas muito tempo. É hora de voltar porque o shopping abriu, porque o barzinho abriu, como se escola, shopping e barzinho cumprissem a mesma função na sociedade. Então, eu vou, nas próximas semanas, sempre que tiver oportunidade, trazer a realidade da escola pública, trazer a realidade da sala de aula, para que, quando a gente debater retorno, atividades presenciais, remotas, a gente saiba qual é a realidade de uma sala de aula, qual é a realidade da professora, que alguns desinformados dizem que não trabalhou, então tem que trabalhar, ou, como eu vejo nas redes sociais, eu vejo quem defende trabalho remoto ir à praia, como se a praia fosse a mesma coisa que uma escola, e como se as professoras não tivessem trabalhado nesse período de suspensão das atividades escolares. Eu quero fazer uma correção. A categoria nunca trabalhou tanto, nunca foi tão explorada, porque ela paga a sua internet, ela pagou o conserto do computador, ela teve que comprar um celular, ela paga o pacote de dados do seu celular, o Estado não fornece nada. E é essa professora que, de março até agora, tem trabalhado remotamente. A sua jornada de trabalho aumentou, as suas condições pioraram, ela escuta todo mês o governador falar que não vai pagar o 13º dela, e não vai pagar integral, e não vai pagar o salário primeiro, porque ela não está na linha de frente de Covid. Mas eu vou trazer aqui no plenário depois a relação de professoras e trabalhadores em educação em geral que morreram vítimas da Covid-19. Há, portanto, uma disputa ideológica em torno de uma pauta que deveria ser de preservação da vida e de responsabilidade dos gestores estadual e dos gestores municipais. A carta é de uma professora de Uberlândia, onde o prefeito Adelmo, vocês acompanharam como é que estão as notícias no Triângulo Mineiro em relação à contaminação, fechamento das cidades, a superlotação do hospital, a incapacidade do sistema de receber as pessoas, nesse momento, do sistema de saúde. E mesmo com tudo isso, a Prefeitura de Uberlândia determinou o retorno presencial das atividades. Retorno que foi suspenso por uma decisão aqui do Tribunal de Justiça numa ação da Defensoria Pública. Mas, não sei se por desconhecer a realidade ou por desprezo à vida, o prefeito de Uberlândia mantém a convocação para as professoras trabalharem presencialmente nas escolas, mesmo com uma decisão liminar, impedindo o retorno presencial das atividades escolares na rede municipal. Eu vou ler a carta porque ela é didática para a gente conhecer a vida concreta de quem é trabalhador em educação e está sendo, em muitos municípios, obrigado a quebrar um isolamento ou um distanciamento e ir à escola no momento que, nas últimas 24 horas, por exemplo, Minas Gerais está em luto por 140 mortes. 140 pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19. Um Estado que não cuida dos seus, não tem política nem planejamento de vacinação, hoje nós só temos 2% da população mineira vacinada. A carta da professora diz o seguinte, meu nome é Vanessa, sou professora de inglês da rede municipal de ensino de Uberlândia. Estou trabalhando presencialmente desde o dia 3 de fevereiro. Com exceção dos dois dias de paralisação, estive presente em pelo menos duas escolas da rede, já que o meu cargo foi repartido. A escola municipal professor Otávio Batista Coelho, filho, e a escola municipal professora Jaci de Assis. Na primeira escola, eu frequentei os dois turnos na última semana, inclusive estive em sala com os alunos. No entanto, na sexta-feira, depois que cheguei da escola, fui fazer uma refeição e percebi que não estava sentindo o gosto do sabor dos alimentos. Sem sentir nenhum outro sintoma, eu me dirigi ao pronto-socorro do Hospital Santa Genoveva, onde fui atendida e encaminhada para colher o exame. Foi realizado o teste do cotonete. Infelizmente, ontem à tarde saiu o resultado. Testei positivo para a Covid-19. Agora, releio o primeiro parágrafo deste texto e tente imaginar com quantas pessoas eu tive contato direto. Até sexta-feira, dia que percebi um sintoma suspeito e fui imediatamente fazer o teste. Eu usei o computador da sala dos professores. Eu usei o único banheiro que tem na escola para todos os funcionários. Eu fiz reunião com mais de dez professores dentro de uma mesma sala de aula. Eu tirei a máscara para comer dentro da sala dos professores. E vi outros colegas meus fazerem o mesmo. Quando eu peguei o resultado do teste, eu chorei. Chorei diante da médica e vi os olhos dela marejarem enquanto ela tentava me consolar. Eu não chorei de medo da doença. Chorei de remorso. Enquanto eu não soubesse e sequer desconfiasse de que poderia estar infectada, eu me senti muito mal pela simples possibilidade de ter transmitido esse vírus para algum colega ou aluno com os quais tive contato nessa semana. Nos últimos dias, temos lido, assistido e ouvido debates acalorados sobre o retorno das aulas presenciais. Algumas pessoas têm desferido ofensas diretas a nós, professores das escolas públicas, por não apoiarmos esse retorno presencial nesse momento. Já nos chamaram de preguiçosos, de folgados, que estamos fazendo mimimi e que usamos do preciosismo diante de outras profissões. Porém, eu convido a todos a refletirem sobre o meu caso em particular. E logo vocês verão que trata-se de uma situação extremamente comum e corriqueira na rede municipal. Em quase um ano de pandemia, eu consegui me proteger e a minha família do contágio desse vírus. Mesmo enquanto trabalhava remotamente, esporadicamente, eu buscava atividade na escola para corrigir. Antes de voltar às aulas presenciais ou de frequentar a escola, eu fiz dois testes para a COVID, através da coleta de sangue, via convênio particular, e fiz o teste rápido oferecido pela prefeitura. Ambos deram resultados negativos. Ou seja, eles mostraram que eu nunca havia sido contaminada com o vírus. Portanto, não pode ser uma coincidência que dez dias após o início das aulas presenciais, eu receba o diagnóstico positivo. Além disso, até o momento, eu sou a única pessoa da família com sintomas. É muito provável que meu marido e meus filhos venham apresentar sintomas futuramente, já que eu trouxe o vírus para casa. Eu só peço a Deus que proteja a minha mãe de 80 anos, que é paciente eparenal, portanto, faz parte do grupo de alto risco. Desde que tive a comprovação da doença, eu tenho tomado todas as precauções possíveis, mas confesso que não ficava de máscara dentro da minha própria casa, como tenho ficado agora. Com todo esse relato, eu espero ter ilustrado com a minha própria vida o quão ilusórios são todos esses protocolos de segurança. Minha temperatura foi medida todos os dias ao entrar na escola. Usamos álcool em gel e máscara o tempo todo. No entanto, isso não impediu que eu e pelo menos mais dois colegas testássemos positivo, fora outros dois casos que estão em análise. Todos na mesma escola e na última semana. Aliás, justamente nessa semana fatídica em que o boletim municipal declarou que 99% das UTIs estão ocupadas. Não é preciosismo dos professores. Não estamos fugindo da nossa responsabilidade. Queremos alternativas seguras para desempenharmos o nosso trabalho. A única coisa que pedimos nesse momento é sensatez, racionalidade. Pedimos a volta ao trabalho remoto até que sejamos contemplados pela vacina ou até que os números de contágio caiam drasticamente na cidade. Por fim, a quem interessar, eu estou bem. Sigo sem outros sintomas, sequer estou sendo medicada. O mesmo posso dizer dos meus familiares. Dou graças a Deus por isso e peço a ele que se alguém se contaminar ou já se contaminou através de mim, que tenham a mesma sorte de ter sintomas leves da doença e que não tenham sequelas. Essa é a realidade da educação básica pública. As escolas não têm estrutura para um retorno presencial. De março a dezembro de 2020, não houve nenhum investimento estrutural que possibilitasse aquelas salas de aula que têm aluno até o quadro, porque as salas são inadequadas, pequenas e superlotadas. Essas salas de aula não foram reformadas. Os refeitórios não foram reorganizados. Não foi disponibilizada mais torneiras com pias para que as pessoas possam lavar as mãos. Não há nas escolas estaduais nesse momento nem álcool em gel, nem máscaras para os profissionais da educação e para a comunidade escolar que vá frequentar aquele espaço. Portanto, se nós defendemos que as crianças e adolescentes não podem ficar prejudicados, a primeira defesa é que as crianças e adolescentes não podem morrer. E as crianças e adolescentes não podem levar o vírus para suas casas, onde nós temos 20% de uma população idosa em Minas Gerais e nós temos mais de 16% de pessoas com problemas de saúde e que, portanto, precisam de mais proteção. Então, fazer o debate do retorno presencial, porque já tem muito prejuízo, muitos prejuízos poderiam ter sido diminuídos. Se o governo de Minas tivesse agido, nós temos um governo do Estado omisso, que vive por conta da propaganda, da publicidade, não tem planejamento na vacinação, tem logística, logística não é planejamento, não cuida dos seus, os problemas relacionados à falta de oxigênio chegaram em Minas Gerais, montou e desmontou um hospital de campanha que não serviu para nada, porque não fortaleceu o sistema único de saúde, não compreende a realidade do SUS, precariza, deixou cada prefeito, cada um por si, não liderou Minas Gerais. Nós somos um Estado sem líder, o líder é o governador, que tinha que zelar por todos, tinha que ter preparado a FUNED para que hoje nós pudéssemos estar contribuindo para a produção de vacina no país, não só para Minas Gerais, tinha que ter fortalecido o SUS, tinha que ter articulado com os municípios e a nossa vergonhosa posição de termos sido um dos poucos Estados que no ápice da pandemia diminuiu o investimento na saúde e quando eu questionei o secretário de Estado, ele tentou argumentar que era algo como se fosse a minha opinião, não é opinião, Minas Gerais investiu menos em 2020 na saúde, quem explica essa ausência de eficiência, essa ausência de transparência e essa ausência de lealdade para a defesa da vida, então vamos conhecer um pouquinho a realidade da escola para a gente entender que muita coisa tem que ser feita e muita coisa poderia ter sido feita de março a dezembro de 2020 e não foi feito, então a educação merece respeito nela incluído os seus profissionais e toda a comunidade. São essas as considerações, presidente. Ok, senhora deputada. Com a palavra, pela hora de inscrição, o ilustre deputado Coronel Sandro, que ele esporá de 15 minutos. de 15 minutos. Sr. Presidente, senhores deputados, boa tarde. Prazer estar aqui novamente falando presencialmente aqui no plenário, o que eu sempre defendi. Nós tivemos recentemente um dia muito sombrio na história das liberdades individuais aqui no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão de um deputado federal em exercício de mandato sob a alegação de que ele estaria incitando ou participando ou financiando atos antidemocráticos que defendem a ruptura da ordem institucional e blá, 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 e blá, blá, blá. Muito bem. Esse deputado foi preso na sua residência às 23 horas pela Polícia Federal e, segundo as alegações iniciais, cumpria lá um mandado de prisão. Primeiro que não se cumpre o mandado de prisão às 23 horas. Mas a informação que se tinha do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal que decretou a prisão, ele estaria em flagrante em virtude de ter disponibilizado da internet um vídeo seu em que hostilizava especialmente o ministro Edson Fachin e elogiava o AI-5, o regime militar, enfim, essas coisas todas. Ato contínuo à prisão do deputado, um procurador da República o denunciou pela prática dos crimes previstos no artigo 344 do Código Penal Brasileiro e nos artigos 18 e 23 da Lei de Segurança Nacional. Muito bem. Aqueles que conhecem um pouco de direito e mesmo quem não conhece sabe que o Brasil consagra o princípio da reserva legal, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. Para ser mais claro, por exemplo, está lá no Código Penal, artigo 121, matar alguém, tem uma pena definida. Então, todo aquele que pratica uma conduta e dessa conduta tem o resultado morte de alguém, cometeu um crime. não precisa interpretar. É o que se chama da objetividade do tipo penal. O crime bem caracterizado. Muito bem. Na prisão do deputado federal Daniel Silveira, tem que se fazer um exercício enorme de interpretação para amoldar a conduta dele de gravar um vídeo numa live que foi divulgada em suas redes sociais, amoldar essa conduta aos tipos penais que o Ministério Público capitulou os crimes que ele teria cometido. 344, atrapalhar o procedimento policial, enfim. E artigo 18 e 23 da Lei de Segurança Nacional diz a incitar ou impedir que os poderes possam ser exercidos, enfim, numa afronta à ordem democrática. E eu falo isso aqui porque alguns adversários comemoraram a prisão de um deputado bolsonarista. Mal sabem eles que começa é assim mesmo. Quando querem amordaçar um povo, quando querem amordaçar o indivíduo, calá-lo, impedir que ele exponha a sua opinião, começa com o adversário, depois bate na sua porta, depois é o seu vizinho, depois é o seu amigo, enfim, depois é toda uma população. vi também na imprensa a manifestação da militância ativista, que de jornalista não tem nada, aliás, e nunca tiveram. Uma grande maioria dando razão e tentando justificar o injustificável, ou seja, um atentado gravíssimo à liberdade de expressão nesse país. Eu falo gravíssimo por quê? Porque vai contra a ordem constitucional, primeiramente. E nós conhecemos a Constituição, artigo 5º, inciso 4º, está lá. É livre a manifestação do pensamento, sem censura prévia. tem também o inciso 9º, nessa mesma linha, de proteger a liberdade que todos nós temos de expor a nossa opinião. E mais ainda, quando fazemos a exposição dessa opinião em relação ao homem público, ao político, o ocupante de um cargo eletivo, ou não, seja de nomeação, seja porque passou em concurso público, não há expectativa de privacidade naquele que ocupa um cargo público. Seus atos, todas as suas ações praticadas, estão sujeitos ao crivo da avaliação popular, da opinião pública. E essas críticas nem sempre vêm de forma amável. Aliás, muito pelo contrário, a crítica mesmo para que tenha algum valor efetivo, ela tem que ser dura, incisiva, e muitas das vezes vem acompanhada de ofensas, de injúria, de difamação. Mas aí, quando há esse acesso, o próprio ordenamento jurídico brasileiro prevê o remédio legal para isso, vá à justiça e busque a reparação por danos, faça cessar a injúria que está em andamento, a calúnia que foi propalada. O que não se pode é fazer uma censura prévia, amordaçar e calar as pessoas para que elas não manifestem o seu pensamento e a opinião que tem dos atos praticados numa república federativa como é o Brasil, um Estado democrático de direito. Deputado, o colega Bruno Engels solicita uma parte, quando Vossa Excelência achar o melhor momento, ele está, através das redes, não pode falar aqui. Pode chamar o Brunei porque ele está longe, vou conceder uma parte para ele sim. A palavra, deputado Brunei, a parte concedida pelo deputado Coronel Sandro. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputado Coronel Sandro, fico grato pela parte e gostaria apenas de corroborar a fala de Vossa Excelência em relação ao absurdo que foi praticado contra o deputado Daniel Silveira. O deputado Daniel Silveira é uma pessoa que, assim como nós, goza de imunidade por suas palavras e opiniões. Só que o ministro Alexandre de Moraes passou por cima dessa imunidade, atacou a liberdade de expressão que todo cidadão tem e colocou na cadeia um homem por expressar uma opinião que o ministro não gostou, por falar algo que o ministro não gosta. isso não é democrático, isso é ditatorial, é um ato ditatorial. Eles nos acusam tanto, Coronel Sandro, nós que somos da direita, bolsonaristas, de querermos ditadura, de sermos contra a democracia. Ora, se o Alexandre de Moraes não rompeu a ordem democrática, ninguém rompe. Prender uma pessoa por opinião, por discurso, a gente voltou a ter crime de opinião no país? Aí não, aí tudo bem. Como é que você defende a democracia prendendo as pessoas por aquilo que elas pensam, por aquilo que elas dizem? Dizem estar combatendo o autoritarismo com mais autoritarismo? Nós, infelizmente, estamos vivendo uma ditadura da toga do judiciário. É vergonhoso o que o STF fez com o deputado Daniel Silveira. E neste momento, enquanto nós estamos aqui na reunião de plenário da Assembleia de Minas, o Congresso Nacional, eu não sei se está acontecendo, que eu não estou acompanhando, estava marcado para acontecer às 14 horas uma reunião do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados para definir se o deputado Daniel Silveira fica preso ou não. E eu quero aproveitar esse espaço que nós temos aqui nessa casa para fazer um apelo a todos os deputados federais que vão votar essa matéria. Não apiquenem o poder legislativo, não se acovardem diante da tirania do STF. o STF passou por cima do poder legislativo desrespeitando a imunidade de um parlamentar. Se a Câmara dos Deputados não consertar esse absurdo, ela assume que é um poder menor do que o judiciário e que é subserviente. A Câmara precisa defender a liberdade, a sua autonomia e a democracia que está sendo atacada não pelo Daniel Silveira, mas por um ministro do STF que acha que pode pôr na cadeia qualquer um que faz um discurso que não lhe agrada. Muito obrigado pela parte, Coronel Sandro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bruno Engler. Então, eu dizia, o crime de cercear alguém pela opinião, punir essa pessoa pelas opiniões que tem é gravíssimo. E ainda mais um deputado federal no exercício do mandato porque ele tem imunidade por opiniões, palavras e votos. Artigo 53 da Constituição Federal. Vou conceder uma parte ao deputado Bartô. Obrigado, Coronel Sandro. Acho que aqui a gente vê mais um episódio daquele Se Eu Não Gosto, Pode Prender. Onde a imparcialidade demonstra como, a imparcialidade, não, na verdade, a parcialidade demonstra como os atos do legislativo, o órgão máximo do judiciário, desculpa, está se regindo. Eu vou ler uma parte aqui de um livro onde deixa bem claro como o deputado não poderia responder por qualquer crime que seja ligado às palavras que ele fala, por conta da imunidade. A imunidade material implica na subtração da responsabilidade penal, civil, disciplinar ou política do parlamentar por suas opiniões, palavras e votos. explica Nelson Gria que, nas suas opiniões, palavras ou votos jamais se poderão identificar por parte do parlamentar qualquer dos chamados crimes de opinião ou crimes da palavra, como crimes contra a honra, incitamento a crime, apologia de criminoso, vilipende oral, culto religioso e etc. Pois a imunidade material exclui o crime do caos admitido, o fato típico que deixa de constituir crime, porque a norma constitucional afasta para hipótese a incidência da norma penal. Sabe, quem escreveu isso? Eu sei, mas eu quero que V. Exª diga. O nome do livro é Direito Constitucional, 11ª edição, atualizada com a emenda constitucional nº 35,1 de Alexandre de Moraes. Almas para o Alexandre de Moraes? Ou seja, aqui demonstra a parcialidade do juiz, do ministro, aonde, no momento onde que atinge a ele, ele pode atuar com vigor e com toda a ditatoriedade de um verdadeiro ditador. Pois, ali, o Daniel, o deputado Daniel, se ele cometeu, se ele extrapolou ou não a palavra, cabe apenas ao órgão do Conselho de Ética julgar. Estão falando de liberdade de expressão? Tem seus limites, que são os crimes imputados a elas, de injúria, difamação, o que seja. Mas, quando se fala de imunidade, não há tipificação. A questão é saber se o parlamentar está extrapolando o direito dele como parlamentar ou não. E aí, cabe só o Conselho de Ética julgar, e não a uma corte vir e utilizar os seus próprios interesses para poder sobreposar sobre um deputado. Porque estamos cansados de ver atitudes exatamente iguais a ele por diversas outras autoridades e até pessoas que não são autoridades. dentre elas, Roberto Jefferson, que falou que tem que tirar na bala os ministros do STF e, mesmo assim, o STF não fez nada. Provavelmente, é que nem o Lula falou que eles são covardes, esperantes, quem deve. Obrigado. Obrigado, deputado Bartô. Olha, e quando se trata de imunidade parlamentar, gente, esse instituto jurídico, por assim dizer, ele foi estabelecido exatamente para proteger o parlamentar no exercício do seu mandato contra eventuais imputações pela prática dos chamados crimes de mera conduta, que são aqueles delitos que não carecem de resultado, injúria, difamação, calúnia e tantos outros que tem aí no Código Penal. Então, não há que se falar em imunidade relativa nesses casos. Nesse caso, a imunidade é absoluta. Pode-se não gostar da forma, das palavras usadas pelo deputado federal Daniel Silveira, que não é o meu caso, gostei de todas as palavras, inclusive. Pode não concordar com a forma como ele tenha se dirigido a membros da corte ou à própria corte, mas tem algo que é inquestionável. O princípio defendido que deve ser protegido é o da liberdade de expressão. E aí não vem ao caso, se eu gostei ou não gostei do que ele falou. Ele está no exercício do mandato e tem imunidade. Então, faço esse registro, senhor presidente, para deixar bem claro que no Brasil do século XXI não há mais espaço para se prender pessoas pela opinião que elas têm. Não há mais espaço para que as cortes judiciais pratiquem um ativismo que é nefasto, a harmonia e a boa relação entre os poderes. Que, aliás, se retornarmos lá no passado longínquo, a John Locke, Montesquieu, na concepção dos poderes tripartites dos Estados, aí não importa se é república, se é monarquia, desde que não seja uma ditadura, é importante que os poderes, eles são harmônicos entre si e tem também o que nós chamamos, podem aderir ou utilizar o sistema que nós chamamos de freios e contrapesos. O que significa isso? Olha, não pode nenhum poder estar em patamar de superioridade a outro e nem nenhum poder estar em um patamar de inferioridade. Quando há o excesso por parte de algum dos poderes, entra em cena esse sistema de freios e contrapesos, que é o controle do poder pelo poder. e é assim que tem que ser feito. Vai acontecer, já deve estar acontecendo agora na Câmara dos Deputados. Um poder vai usar o seu poder para limitar o arbítrio do poder que o antecedeu na prática de um ato que foi a prisão de Daniel Silveira, o deputado federal. Por que isso? Porque está previsto na Constituição da República também, artigo 53, parágrafo 2º. A prisão de qualquer parlamentar federal deve ser comunicada pelo Supremo Tribunal Federal em 24 horas à casa a qual pertence o parlamentar que deliberará sobre essa prisão ou não. Então a Câmara pode manter a prisão ou revogá-la. E eu acredito para que se restabeleça o equilíbrio constitucional no Brasil. A Câmara Federal tem o dever de afastar essa decisão do Supremo Tribunal Federal e colocar em liberdade incontinente o deputado federal Daniel Silveira, cujo crime não houve. E para encerrar, senhor presidente, se ele tivesse assassinado alguém ou sendo acusado de ter assassinado alguém, até a gente podia entender, porque a Câmara e nem o Supremo iriam deixar um... Oh, não tem sim. Deputada Federal Flor de Lis, acusada de ter assassinado o marido, está lá exercendo o mandato. Mas talvez também no Senado não tem nenhum parlamentar que seja sendo acusado de um crime grave, porque se tivesse o Senado ou o Supremo também tomaria uma providência. Oh, tem. O famoso Chico Cueca foi pego numa batida da Polícia Federal com 33 mil reais numa cueca toda lambuzada. Então, assim, eu me pergunto, onde é que está a proporcionalidade das cautelas penais que os nossos tribunais utilizam? Se um crime de homicídio, um crime de corrupção não é suficiente para colocar na cadeia aquele que praticou o crime e nem para afastá-lo do exercício do mandato, mas uma opinião disponibilizada em rede de forma mais assertiva é motivo para que um deputado federal seja preso. Ok, exato. Então, encerrando, a Câmara hoje vai corrigir esse erro e restabelecer o equilíbrio constitucional entre os poderes. Obrigado, Sr. Presidente. Ok. Com a palavra, Luz Deputado Virgílio Guimarães, que disporá de até 15 minutos para a sua fala. Sr. Presidente, Srs. Deputados, me inscrevi, Sr. Presidente, com a pauta diferente da que está posta hoje não só no Legislativo Federal, mas também e corretamente em todos os legislativos do país. Afinal, o que está em discussão são as prerrogativas do Legislativo, a atitude que deve ter um legislador, um parlamentar, e se discute isso de uma forma corporativa. Não se trata de defender o direito do parlamentar. O direito do parlamentar decorre do direito do eleitor ter a sua representatividade. O mandato é protegido não pelo titular dele, mas em função da do mérito que ele carrega em si, que é a representatividade que existe. Por isso que durante muito tempo houve as imunidades parlamentares que não eram para proteger criminosos de jeito nenhum. Era para que lá no interior, antes de existir as comunicações atuais, não pudesse o delegado de polícia, mas dar preder por alegação qualquer um parlamentar e com isso cercear o seu exercício do mandato popular porque sofria uma acusação ou outra. Claro que com o avanço das comunicações, tudo isso, se transformou num exagero e daí vai se fazendo um ajuste e esse tipo de imunidade foi sendo alterada em função não porque não se protege mais o mandato, não se protege mais o eleitor, não se protege mais a democracia, enfim, mas é porque as circunstâncias são diferentes daquelas que vigiam durante todo o tempo. E é exatamente isso que me traz aqui fazer uma reflexão a respeito desse assunto até porque isso não foge ao objeto dessa casa, da Assembleia Legislativa de jeito nenhum. Nós estamos discutindo algo que não é específico, é geral. Como disseram vários parlamentares aqui e nas discussões internas, nas redes que nós temos aqui na Assembleia, que se protegeram sem dúvida nenhuma o exercício do mandato. A liberdade de expressão, da mesma forma que é garantida a todo cidadão, ele é garantido de uma forma muito mais intensa para quem não fala em nome de si mesmo, mas fala em nome da população. Ele é o porta-voz da democracia e, portanto, da população. Isso é a prisão, o impedimento de um parlamentar é algo gravíssimo, que pode ser praticado, sim, mas tem que ser a partir de uma análise muito acurada, medida e pesada para não incorrer em precedentes graves e perigosos. Creio que essa preocupação que percebo em vários colegas é uma preocupação extremamente correta. Claro que não ocorre em ninguém, eu não entendi bem aí o texto do nobre ministro, quando ele diz que nem o incitamento ao crime deve ser, pode ser reprimido por parte de parlamentar, eu creio que se foi isso que disse o então professor, o então filhos consul, não sei, Alexandre de Moraes, ele exagerou. Há um limite, claro, no exercício da liberdade de expressão. Esse limite é um incitamento ao crime. Não pode um parlamentar em nome do seu direito de expressar o seu pensamento, ele incitar, por exemplo, uma invasão, colocar fogo num lugar, matar pessoas, provocar rebeliões, ele não pode. E aí sim, da mesma forma que a proteção a ele é mais séria, também a punição dele é maior, porque ele, sobre o parlamentar, com sua liderança, pela autoridade moral que tem, pela autoridade política que representa, ele pesa sobre ele, também, uma responsabilidade social maior. Portanto, a pena a ele tem que ser mais dura. E é nesse sentido que examino esse caso. Uma primeira olhada, assim, há uma decisão do Supremo Tribunal que cabe uma polêmica importante. não sou jurista. Ele, sabidamente, me parece, até propositalmente, caminhou muito em cima dessa linha tênue e sujeita a avaliações subjetivas. E o órgão que faz isso é o Supremo, quem sou eu para estar aqui discutindo, uma decisão tomada por unanimidade, mas, sem dúvida, não vou discutir que a história do Supremo é cheia de episódios altamente discutíveis e deploráveis, sem dúvida nenhuma. E isso tem que ser visto com muito cuidado. Porém, tem um aspecto que não vejo caber polêmica nem avaliações subjetivas. E isso também deve fazer parte do acervo das nossas posições. Não é que se trata de um outro assunto. Não. esse parlamentar, esse infausto parlamentar, ele incorreu gravemente, gravemente na quebra de decoro parlamentar. Isso precisa ficar muito claro. E a suspensão do mandato deveria ser imediata, se eu tivesse que manifestar alguma opinião, seria essa, porque ele não carece de prova. Está lá no que ele fez, no que ele postou, no que ele repetiu. isso seria suficiente para a suspensão imediata do mandato, enquanto, naturalmente, a cassação ou não do mandato dele, na minha opinião, claramente, independe de prova. A prova já está aí, oferecida por ele próprio, a cassação do mandato, e ele perderia as prerrogativas, porque a população estaria representada pelo seu suplente. Nesse caso, não haveria quebra da democracia, não haveria quebra do princípio, até porque quem nele votou, quem nele votou e quem ele o elegeu. Ele foi eleito não foi pelos votos dele, foi pelos votos que foram depositados na legenda que fez votos suficientes para a sua eleição, portanto, ele representa o eleitorado todo, não só daqueles que votaram nele ou na legenda dele, mas, como nós temos um sistema representativo proporcional, essa proporcionalidade é um direito de todos. Portanto, uma cassação injusta, uma censura injusta, atinge o direito de todos, de todos os deputados. Eu não quero me defender, eu não me considero em risco, eu considero que uma atitude dessa coloca não em risco, mas coloca em jogo o total, a totalidade da democracia no país. Portanto, é uma decisão muito séria que o próprio Supremo, ao tomar uma medida emergencial que tomou para conter um determinado crime de incitamento ao desrespeito, à rebelião, no entendimento dele, para mim, para a minha visão que não sou jurista, isso não fica claro, daí, portanto, eu esperar uma avaliação mais detida, como eu disse, mais medida e mais pesada sobre esse assunto. Acho, inclusive, que a atitude do parlamento devia ser imediatamente suspender o mandato, imediatamente, porque isso já está mais do que claro, a quebra do decoro que não é um princípio menor. Se aqui muitos colegas se debruçam sobre a questão da liberdade de expressão do parlamentar e de todo cidadão, eu me solidarizo com eles, apesar de ter divergências profundas e completas sobre o pensamento desse falso do parlamentar. Daniel, eu me solidarizo e estou disposto a discutir junto a defesa das prerrogativas da democracia, que envolve as prerrogativas parlamentares. Isso deve ser, se teve alguma medida, o próprio Supremo deve deter sobre elas para rever se no caso e depois encerrar. Peguei o tempo? E é sincero, então, presidente? É sincero. A deputada Laura Serrano solicitam à parte a vossa excelência. Se quiser concedê-lo, ela já está... Ah, pois não, querida Laura, mas eu apenas, para terminar a frase apenas, eu digo que eu, de maneira nenhuma, seria favorável a que a Câmara Federal sancionasse a medida de prisão. Eu não seria favorável, porque eu não firmei essa convicção com o meu conhecimento, precário, jurídico, só para ouvir as gravações que, gentilmente, um colega me enviou, mas outras medidas poderiam ser drásticas, imediatas, para mostrar que o Congresso, através da Câmara, não compactua com o pensamento dele, não do pensamento, mas atitude de quebra de decoro. Concedo à parte a nobre, querida colega, Laura Serrano. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas parlamentares, muito obrigada, deputado Virgílio, pela parte. Eu vou ser breve, eu gostaria de comunicar a todos os parlamentares que eu estou recolhendo assinaturas para a nossa frente parlamentar pela reabertura das escolas aqui em Minas Gerais. A gente já tem algumas assinaturas, eu gostaria de convidar a todos os parlamentares que fazem poro com a gente nessa necessidade que temos de que as escolas sejam reabertas, dos prejuízos que as escolas fechadas por mais tempo do que o necessário podem causar às nossas crianças. Então, venho aqui comunicar a todos os colegas parlamentares como coordenadora da Frente Parlamentar pela Reabertura das Escolas, sempre lembrando que, obviamente, essa reabertura terá que ser feita de forma muito segura, seguindo todos os protocolos científicos sanitários que já existem, seguindo experiências exitosas que nós já pudemos observar e que também ocorra de forma facultativa, de forma opcional para as famílias que quiserem que as suas crianças voltem às escolas abertas, que possam estudar nas escolas e aquelas que não puderem por algum motivo, que não desejarem que possam continuar através do ensino remoto. Então, mais uma vez, agradeço a atenção dos colegas parlamentares e venho comunicar aqui a formação da nossa Frente Parlamentar pela abertura das escolas. Muito obrigada. já concluí, presidente. eu já estava no final, senti o tempo para o deputado Laura Serrano, mas, essencialmente, eu já tinha expressado o meu pensamento. Acho que todo cuidado é pouco, nesse caso, mas a nossa atitude deve ser muito clara de não aceitar propagação, aceitamento a crimes, não aceitar quebra de decoro e, na análise de cada caso, inclusive nesse, tem uma análise muito particularizada, muito pesada e bem-medida para verificar se houve ou não a extrapolação e propagação de crimes, coisa que... Deputado Virgílio, a deputada Celise está pedindo uma parte. A deputada Celise Laviola está pedindo uma parte, deputado Virgílio Guimarães. Não por mim, mas... Não... Com a palavra, a deputada Celise Laviola. Boa tarde, presidente, deputado Coronel Sandro, meu vizinho lá, praticamente meu conterrâneo. Eu gostaria de cumprimentar todos os colegas, dizer da importância do nosso trabalho durante todo esse período de pandemia e aí, uns que ainda continuam remotamente, a gente, inclusive eu, por necessidade, e os que já estão de forma presencial, a importância que teve a Assembleia durante todo esse período. Mas hoje eu venho aqui fazer uma parte na fala do deputado Virgílio e... É um ponto muito importante que foi levantado aqui. E... O Virgílio é uma pessoa muito consciente, muito sensata. Ele sempre coloca posições muito sensatas. Eu ontem até brinquei com ele que ele estava até filosofando num momento tão difícil. mas o que acontece na verdade é que eu, pessoalmente, achei horrível o vídeo que o deputado fez. Eu não tenho nada a ver com o vídeo que ele fez, mas eu tenho a ver com a nossa prerrogativa de parlamentar. Então, Virgílio, eu quero te parabenizar pela sua posição consciente e dizer que eu acho um absurdo infringir a nossa condição de parlamentar. E como solicitou no nosso grupo o deputado Sargento Rodrigues, eu como secretária da UNAR aqui em Minas, já providenciei, já conversei com a presidente da UNAR. Nós já temos uma ação no... transcorrendo judicialmente para garantir os direitos do parlamentar em outro fato que aconteceu. E vamos continuar nos manifestando. A UNAR também se manifesta contra qualquer ação que tenha ação direta que prejudique a nossa prerrogativa enquanto parlamentar. Nós não podemos abrir mão disso. Nós fomos eleitos para representar o povo e cada um dentro da sua linha faz o seu trabalho. Nós precisamos aprender a respeitar como estamos fazendo aqui o trabalho dos parlamentares. Isso não precisa influenciar na nossa linha política, mas a nossa conduta enquanto parlamentar de defender a instituição e todos os colegas ela é fundamental. É muito importante. Nós não podemos esquecer disso. Então, eu quero dizer a todos os colegas que eu repudio e já passei a UNAR também não aprova esse tipo de conduta que tire as nossas prerrogativas. Nós parlamentares passamos pelo crivo popular que eu acho que é a disputa mais difícil que tem. É mais difícil que qualquer concurso, é mais difícil porque o povo nos aprovou para concluir. Para concluir, nós representamos o povo, o parlamento representa o povo e o parlamento não pode ser tolido das suas atribuições. Muito obrigada, presidente, muito obrigada a todos os colegas, obrigada, Virgílio, pela parte. Obrigado, deputada. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. pelo tempo de 15 minutos. Obrigado, presidente. Concedo uma parte à ilus deputada Duarte Bixi. Meu amigo, companheiro deputado Sargento Rodrigues, presidente Coronel Santos, senhores e senhores deputados, há muito nessa casa milito na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Se os trabalhos das comissões estivessem hoje abertos, certamente nós teríamos promovido o tema que o dia de hoje traz em nível mundial, que é 18 de fevereiro, dia internacional da síndrome de Asperger. E eu quero aqui trazer um relato simbolizando o nosso trabalho e uma oportunidade da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência se manifestar no dia de hoje. 18 de fevereiro é o Dia Internacional da Síndrome de Asperger, uma perturbação neurocomportamental que tem algumas semelhanças com o autismo. Essa data, celebrada desde 2007, foi escolhida por ser o dia do nascimento do psiquiatra austríaco Hans Asperger, nascido em 1906, falecido em 1980. Foi ele o primeiro médico a descrever esse transtorno. A síndrome de Asperger é um transtorno neurobiológico enquadrado dentro da categoria dos transtornos globais do desenvolvimento. Ela foi considerada por muitos anos uma condição distinta, porém muito próxima e bastante relacionada ao transtorno do espectro do autismo. Atualmente, a síndrome de Asperger é conhecida como uma forma mais branda do autismo. Pacientes diagnosticados com Asperger geralmente têm dificuldade de interação com outras pessoas. Esse comportamento faz com que tenham dificuldade de fazer amigos, iniciar e manter uma conversa na qual não costumam manter com o contato visual. Portanto, senhoras e senhores, o dia de hoje é um momento de conscientização para todos nós. Sob as peculiaridades desse fenômeno, assim, eventos, palestras e encontros são promovidos com o objetivo de apoiar a integração social daqueles que possuem a síndrome e oferecer condições de igualdade para que eles tenham uma vida digna. Fica, portanto, o registro dessa data em nome da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência e em nome desse parlamentar. Tato Sargento Rodrigues, muitíssimo obrigado. Agradeço a intervenção de Vossa Excelência por tema também muito importante na data de hoje. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, Presidente, eu quero manifestar à Vossa Excelência, deputado Coronel Sandro, a minha indignação desde o momento que tomei conhecimento nas primeiras horas de ontem da prisão do deputado federal Daniel Siqueira do PSL do Rio de Janeiro. E antes mesmo, senhor presidente, que qualquer um, colega, deputado ou deputada, se manifeste em relação à questão ideológica, o que está em jogo, senhor presidente, é algo que atinge de A a Z, da esquerda extremista à direita extremista, ou seja, atinge todos os parlamentos estaduais e também os membros do Congresso Nacional. Senhor presidente, quando da prisão iniciei, iniciei, senhor presidente, quando da prisão do ilustre deputado Daniel Silveira, iniciei alguns questionamentos do ponto de vista jurídico e ao perceber que a prisão decretada de forma monocrática pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Alexandre de Moraes, se dava ainda em curso do inquérito chamado Inquérito das Fake News. E aí, senhor presidente, nós que somos operadores do direito, temos a preocupação, deputado Bernardo Mucita, de pesquisar a página do STF e a gente coloca aí no Google, deputado Bartô, princípio da inércia, que nós, nós que estudamos direito, conhecemos que princípio é esse, na própria página do STF está escrito o seguinte, princípio segundo o qual a jurisdição deve ser provocada pelas partes interessadas, não cabendo ao Poder Judiciário a iniciativa da ação. Ela pode até ser impulsionada no curso do processo legal pelas partes e dado celeridade pelo Judiciário. Mas eles nunca poderiam ter aberto segundo o princípio da inércia. Ou seja, além do juiz se manter equidistante das partes, ele não pode determinar. E esse inquérito foi aberto pelo próprio STF, o que por terra já jogaria todo o ódio, toda a ferocidade do ministro Alexandre de Moraes em sua voracidade para decretar a prisão do deputado Daniel Silveira. É algo inadmissível. E ainda, senhor presidente, sobre o aspecto penal, analisando a conduta do deputado Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro, que eu não conheço, que nunca vi, fiquei conhecendo agora por esses fatos, nós entendemos o seguinte, olha, que crime ele cometeu? E aí, obviamente, todos nós somos operadores do direito, vamos olhar os crimes, cometeu crime de injúria, difamação, calúnia, ameaça, bom, se cometeu esses crimes em tese, não são crimes que estão enquadrados nos crimes inafiançáveis, cuja pena mínima deve ser superior a quatro anos. Mas sabendo disso, obviamente, o ministro Alexandre de Moraes, ministro supremo, sabendo disso, e sabendo que não teria outra forma, veio a forçação de barra, deputado Bartô, veio ali aquilo que ele rasgou a Constituição e vossa excelência, deputado Bartô, fez questão de, numa parte, ao deputado coronel Sandro, de transcrever aqui um trecho da obra do então constitucionalista, até então ele era constitucionalista. O doutor Alexandre de Moraes era constitucionalista até a data da prisão. Ali, ele não só rasgou a sua biografia, mas rasgou a doutrina, rasgou a jurisprudência e jogou tudo na lata de lixo. Por quê? Porque na fala, que nós também não concordamos com a fala do próprio deputado, às vezes muito chula, muito pesada, mas são as ideias, é aquilo que ele defende e aquilo que ele defende está devidamente amparado por clausas pétreas da Constituição. E onde elas começam? Onde elas são intocáveis? Porque nós que vasculhamos um pouquinho, aprendemos na Escola do Direito, que não serão objetos de proposta de emenda à Constituição, a tripartição de poderes, legislativo, judiciário, executivo, e nós temos aqui o artigo segundo da Constituição Federal, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, e o judiciário. Mais à frente, todo e qualquer cidadão, nas cláusulas pétreas, no seu artigo quinto, especialmente no inciso quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No inciso nono, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. e mais adiante, deputado coronel Sando, o inciso 11, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nem ela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, durante o dia. E aí, deputado coronel Sando, Vossa Excelência, que também, como eu, desde cedo, começou a operar o direito dentro da Polícia Militar, nós sabemos que não se cumpre um mandado de prisão, uma ordem judicial, às 23 horas. Portanto, sob o aspecto penal, o doutor Alexandre de Moraes rasgou a Constituição. Mas não são eles, o STF, guardião da Constituição, não tem o direito de rasgá-la. E eles rasgaram, rasgaram a luz do dia, rasgaram de forma brutal a Constituição Federal. Sob o aspecto penal, não há o que se questionar. O que houve foi uma forçação de barra. Eu farei uma interpretação mais prejudicial àquele desafeto. Por quê? Porque o deputado Daniel Silveira, do PSL, do Rio de Janeiro, fez diversas críticas diretas ao senhor Alexandre de Moraes. Então, ele se sentiu milindrado. Ele falou, eu sou ministro do STF, nós somos os deuses do Olimpo, nós podemos tudo, não existe poder acima do outro. Porém, é isso que a Constituição disse, não existe. Está aí a nossa indignação, deputado Coronel Sandro. Sob o aspecto constitucional, eu ainda quero trazer aqui as prerrogativas previstas no artigo 53, a imunidade material e formal. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente em sua opinião, na sua palavra, no seu voto. E por falar em voto, eu espero, deputado Coronel Sandro, eu espero que a nossa Câmara dos Deputados não cometa o erro de se ajoelhar para o STF. Eu espero que eles tenham coragem de responder à altura, porque isso merecia era que 513 deputados votassem pela suspensão da prisão e a liberdade incontinente do deputado Daniel Silveira. É essa resposta que nós queremos, é essa resposta para reestabelecer o que nós chamamos de freios e contrapesos, o que nós aprendemos, porque o Instituto da Prerrogativa Parlamentar é algo que não pode ser tocado, é algo que tem que ser preservado pela Instituição Câmara do Deputado sob pena, sob pena de os deputados e deputadas federais estarem cavando a própria sepultura se assim mantiver a prisão do deputado federal Daniel Silveira para satisfazer o ego, o ego do senhor ministro Alexandre de Moraes, porque infelizmente é isso que nós vimos, é isso que nós assistimos, rasgou a Constituição, rasgou a jurisprudência, jogaram na lata de lixo a doutrina que ele mesmo havia escrito e propalado aos quatro cantos do país, se dizendo, ser professor de direito constitucional, nós não podemos nos calar, nós deputados estaduais, não podemos ficar inertes, por qual motivo? Que as mesmas prerrogativas estabelecidas para os deputados federais e senadores são aplicadas por simetria para os deputados estaduais, e o que nós temos de garantia é exatamente a nossa palavra, é essa tribuna, é a palavra que eu tenho para que garanta o exercício do mandato parlamentar, afinal de contas, o poder emana do povo, através dos seus representantes eleitos pelo povo via voto popular, esse sim poderia ser o poder que mais teria condições de estar inovando, o que a gente assiste a todo momento é uma judicialização da política, é uma invasão o tempo todo a começar no nascimento do chamado inquérito das fake news, nunca deveria ter assistido, o STF rasgou o princípio da inércia que está em sua própria página, então, senhor presidente, faço aqui esse desabafo para que os nossos colegas deputados e deputadas, antes mesmo de pensar em fazer qualquer questionamento da fala do deputado, eu também não concordo, os termos chulos utilizados, eu não concordo, a maneira que ele falou, eu também não concordo, eu tenho o direito de discordar dele, mas nós não temos o direito, nenhum deputado do país, seja ele federal, estadual, senador, tem o direito de permitir o ataque às prerrogativas, porque isso é a garantia, é a segurança do exercício das atividades parlamentares exercida por todos nós, isso é aqui presidente, dizendo que ainda estou indignado, e eu espero que a Câmara dos Deputados não se acovarde, que não abaixe a cabeça, porque o STF já vem há anos se comportando, se posicionando como se fosse um poder acima dos demais, fica aqui presidente, registrado o meu desabafo, e nós esperamos que a Assembleia, através do nosso presidente Agostinho Patrus, também faça uma nota posicionando em relação à prisão do deputado federal Daniel Silveira. Muito obrigado presidente. Com a palavra deputado Bruno Engler pelo tempo de seis minutos. Obrigado, senhor presidente. Vou continuar aqui no tema da prisão injusta, arbitrária e absurda do deputado Daniel Silveira. Como Vossa Excelência colocou, como subiu a tribuna, como o deputado Sargento Rodrigues colocou, e eu gostaria aqui de adereçar a fala do deputado Virgílio Guimarães. O Virgílio é uma pessoa de esquerda, filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas teve um mínimo de sensatez quando tomou a palavra para dizer que também era contrário à prisão e que julgava que a Câmara deveria caçar o mandato do Daniel por quebra de acordo. Eu não concordo com o deputado Virgílio que a Câmara deva caçar o mandato do Daniel, mas nós entendemos que o foro para julgar as ações e as palavras do deputado Daniel Silveira é a Câmara dos Deputados e não o Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma tripartição de poderes, o Poder Legislativo está sendo atropelado pelo Poder Judiciário e é por isso que eu gostaria de fazer aqui um apelo aos nossos colegas deputados federais que respeitem o Poder Legislativo. Eu dei uma olhada agora enquanto os parlamentares expulsaram, a Câmara ainda não está votando a questão do Daniel. Ao que parece, pode ficar para amanhã. Essa demora incomoda. Nós temos um parlamentar preso injustamente e uma Câmara inerte. A Câmara dos Deputados tem a obrigação, não tem a opção, tem a obrigação de reverter essa decisão do STF. Porque está em jogo, além da liberdade do deputado Daniel Silveira, além da liberdade de expressão que está sendo pisoteada no nosso país, a grandeza do Poder Legislativo. Se a Câmara dos Deputados se acovardar perante a STF, ela assume que é um poder menor, que o Judiciário é maior do que os outros poderes e que é um poder subserviente ao Poder Judiciário. Eu quero aqui cobrar o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque essa votação não é para amanhã, é para ontem. Já era para ter votado e já era para ter resolvido. A Câmara dos Deputados tem a obrigação de se posicionar em defesa das garantias e prerrogativas parlamentares sob pena de ser esvaziada. a própria etimologia da palavra parlamento vem de lugar de fala, de falar. Se um deputado não pode falar a sua opinião, se o seu direito de fala é cerceado, então o parlamento de nada serve. Então pode fechar a Câmara, pode fechar o Senado, pode fechar a nossa Assembleia, porque o parlamento de nada serve. A Câmara tem a obrigação de preservar as prerrogativas parlamentares e de preservar o direito de fala do parlamentar, porque o parlamentar não fala por si, mas fala pelo povo. O Daniel representa mais de 31 mil luminenses que a ele confiaram a função de representá-los na Câmara. E são essas mais de 30 mil pessoas que estão sendo caladas quando o Daniel Silveira é preso arbitrariamente, inconstitucionalmente e ditatorialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Por isso eu reafirmo, a Câmara não tem opção, a Câmara tem a obrigação de reverter essa decisão absurda do STF. E eu fico aqui pensando, eles dizem, ah, porque o Daniel Silveira atacou o poder, quando você ataca o ministro do STF, você ataca o poder judiciário, você ataca a ordem democrática. Ora, se é assim, então quando alguém ataca o presidente da República, se ataca a presidência da República, que é o poder, e se ataca a ordem democrática. Então nós vamos mandar prender todo mundo que ataca o presidente Jair Bolsonaro, que chama o presidente Jair Bolsonaro de miliciano, de genocida, de fascista. Todos esses, vão ser presos. Imagina o escândalo se o presidente Bolsonaro manda o exército, a Força Nacional, prender o opositor que falou mal dele, como fez o Alexandre de Moraes. Era notícia no mundo inteiro. Ah, Bolsonaro é o ditador, ah, Bolsonaro rompeu com a democracia. Agora, o Alexandre de Moraes manda prender alguém que falou mal dele, não acontece nada. Nós temos os calhotas dessa imprensa maldita, aparelhada, comemorando, dizendo que está certo, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Vamos falar de vídeo, recentemente, uma atriz da Globo, a tal da Maria Flor, fez um vídeo dizendo que queria esfregar a cara do presidente Jair Bolsonaro no asfalto, dentre tantas outras personalidades que pregam a morte e ataques ao presidente. Imagina se o presidente manda prender por ato monocrático a atriz Maria Flor, por quem citou violência contra ele, falou que queria esfregar a cara dele no asfalto. O escândalo disso não seria. Ah, mas o Alexandre de Moraes pode, não pode. O senhor Alexandre de Moraes é um ditador. O STF se porta como um órgão ditatorial. É absurdo o que está acontecendo no nosso país e isso precisa de uma mudança, isso precisa de uma posição enérgica da Câmara dos Deputados. O deputado Sargento Rodrigues foi muito feliz quando disse não pode a Câmara se acovardar. perante ao STF sob pena de apequenamento do poder, eu digo mais, sob pena de invalidação do poder, porque o parlamento onde o parlamentar não tem direito a falar, não tem função de existência, pode simplesmente fechar as portas do parlamento, feche-se o Senado, feche-se a Câmara, feche-se as Assembleias, não precisa mais de parlamento. Se o parlamentar não pode falar, não pode expor a sua opinião, o parlamento é vazio e não tem valor algum. eu repito aqui, está na mão dos nossos deputados com a votação histórica. Serão eles corajosos e preservarão a autonomia do poder legislativo ou serão medros, covardes e curvarão o STF. Para terminar, presidente, que já deu o alarme de um minuto, eu venho aqui com outros políticos que falaram de fechar o STF. O deputado do PT, Vadir Damus, disse que seria necessário fechar o povo assim que o STF manteve a prisão do Lula. Por acaso, ele está preso? Não está. O senhor José Dirceu disse que era necessário fechar e retirar os poderes do STF. Ele está preso? Não está. Isso é uma prisão política porque o Daniel sequer cometeu crime e mesmo se tivesse cometido algum crime de fala de opinião estaria protegido pela sua imunidade parlamentar. Essa prisão é ilegal, é política e é ditatorial e a sua manutenção é uma vergonha e uma mancha ao nosso país e é o rompimento escancarado do Estado Democrático de Direito que os canalhas que defendem a prisão do Daniel dizem tanto defender. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno Engler. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. da presidência. Pela ordem, presidente. Um momento. A presidência, tendo em vista o recebimento das informações solicitadas por meio dos requerimentos número 6720 e 6721 de 2020 da Comissão de Direitos Humanos, determina o arquivamento por perda de objeto dos referidos requerimentos nos termos do inciso 4º do artigo 180 do Regimento Interno. Mesa da Assembleia, 18 de fevereiro de 2021. Comunicações. Do deputado Raul Belém e outros comunicando a sua indicação para líder do bloco Sou Minas Gerais. Sente, publique-se, copie as comissões. Pela ordem, deputado Bartô. Pela ordem, presidente. Deputado Bartô, é a deputada Andréa de Jesus, anteriormente, já tinha solicitado aqui, não no microfone, por isso eu vou passar a palavra pela ordem a ela primeiro. Presidente, boa tarde, boa tarde, colegas, deputadas e deputados que nos acompanham, todo o público que está acompanhando a TV Assembleia. Presidente, eu venho aqui pedir uma questão de ordem, eu queria pedir um minuto de silêncio, um minuto de silêncio pela devastadora e irreparável morte do último homem do povo Chumar. Etnia Chumar é uma etnia que deveria estar em recente contato, deveria ter recebido barreira sanitária, infelizmente, morreu acometido por Covid. É o senhor Arucar. Quero pedir um minuto de silêncio. É regimental, concedido um minuto de silêncio. um minuto de silêncio. É o senhor Arucar. Obrigado. Ainda pela ordem, presidente, eu queria também registrar em ata hoje a presença da coalizão negra. Ela estará aqui na casa, trazendo uma série de reivindicações. Esse coletivo é formado por mais de 200 entidades do movimento negro e eles estarão aqui em todas as assembleias relativas do Estado, todas as assembleias relativas do país e nas câmaras de vereadores, levando uma série de reivindicações. Trago aqui algumas delas, como a ampla cobertura vacinal, retomada do auxílio emergencial, a renda básica sem o prejuízo do Bolsa Família e o cancelamento de cobranças de água e luz durante a pandemia. São demandas que, inclusive, nessa casa já foram debatidas, mas é extremamente importante trazer esse momento histórico em que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais também receberá, será protocolizado, nessa casa, uma série de demandas construídas pelo movimento negro a nível nacional. Obrigada, presidente. Pela ordem, deputado Bartô. Presidente, vem aqui voltar mais uma vez no tema, a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira, devido à gravidade da situação. Anteriormente, eu tinha falado uma parte, então aqui eu tenho mais tranquilidade para poder expressar o que eu realmente acho dessa situação. Bem, aqui no país, já é de costume a gente ver utilização de palavras de baixo calão por parte de vários parlamentares e até pessoas também que não gozam da imunidade parlamentar. Aqui, nesse país, a gente vê agressões aos três poderes, tanto ao judiciário, quanto ao legislativo, quanto ao executivo, o tempo todo. E o que mais me impressiona é quando um deputado que é ligado ao Bolsonaro sofre essa perseguição, mesmo passando tantos e tantos outros que foram até mais contudentes na crítica ao próprio STF. E o que eu quero trazer aqui, atenção, claramente não estou aqui defendendo a fala dele, independente de quem concorda ou não concorda, se condena ou não condena, se acha que extrapolou ou não o direito de imunidade ao qual ele goza, por ser representante de toda uma população, ele tem esse direito e esse direito faz com que ele não possa correr, responder por nenhum crime das suas palavras utilizadas em seu devido trabalho de parlamentar. Afinal de contas, como disse, somos representantes do povo, falamos muitas coisas que o povo gostaria de falar, e imagina se nós, como parlamentares, tivéssemos que medir nossas palavras e começar a ter cuidado se vai encostar nos interesses de outras pessoas poderosas, de outras autoridades poderosas que podem perseguir e retalhar a gente, como está havendo no caso do deputado Daniel Silveira. É claro, muita gente está falando de liberdade de expressão, não sei se é esse o caso, porque aqui realmente é a palavra de um representante parlamentar, então é no caso de imunidade, mas tanto a expressão da liberdade de expressão quanto a da imunidade tem suas restrições e são previstas legalmente. No caso da liberdade de expressão, há o caso de injúrias, calúnias, ameaças e por aí vai. E no caso da imunidade parlamentar, há o Conselho de Ética da Casa para entender se o parlamentar extrapolou ou não o seu direito. Mas o absurdo não para só por aí. Também houve mandato em flagrante, que é até engraçado porque ou você faz um mandato a prender alguém por algum crime realizado, ou você prende em flagrante. Eu desconhecia até o mandato de prisão em flagrante, porque se o policial pega, se as pessoas pegam a pessoa num crime continuado, fazendo ali, ele não precisa de um mandato, é só chegar lá e prender, está fazendo o crime. E no caso específico, houve até relativização para conseguir prender alguém que o STF quis prender, por sua discricionalidade. Então, assim, acho que vale a todo o povo brasileiro se ater a esse caso, independente se gosta do deputado ou não, independente da doutrina que o deputado defende ou não, mas aqui é aquela questão, por mais que eu não concorde com ele, eu defenderei os direitos que ele tem, no caso da imunidade parlamentar, de poder falar aquilo que ele acha correto perante a sua política. E ao ver o STF agindo desta forma e fechando os olhos para tantos outros casos, aqui eu trouxe o caso do Roberto Jefferson, que no dia 20 de dezembro do ano passado, não está muito longe, no dia 24 de dezembro do ano passado, ele falou, ele falou, conhece as palavras, abre aspas, tem que tirar aqueles moleques na base da bala. Ou seja, é uma ameaça e transferindo críticas tão pesadas quanto o Daniel Silveira fez. Só que ele não tem imunidade parlamentar. Por que o STF não prendeu ele? Então, povo brasileiro, aqui eu clamo, entendam, há interesses por trás, inclusive no judiciário, de tomar medidas de acordo com seus próprios interesses e parcialidades. Pois a gente vê perseguição clara a um tipo de doutrina e passando a pano e fingindo que não acontece nada para o outro time. Então, o que fica claro aqui no país é que pau que bate em Chico conservador, não bate em Francisco comunista. Obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Bartô. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 23, às 14h, com a...